Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Inverte Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você uma magia na força dos Exus Mirim. O seu Exu Mirim de devoção, enfim, pra todos os Exus Mirim. Uma magia muito simples, que você vai fazer o padê e do jeito que eu vou te ensinar. Padê quase todos são iguais. Então aqui você vai pôr farinha de mandioca, você vai pôr pinga, uma pitada de sal, o mel e o azeite de dendê. Vai chamar os Exus Mirim, saravando todos eles e fazendo o seu pedido, que é o seu amor de volta, não tem um Exu mais rápido que o Exu Mirim. Eles vão e voltam rapidinho pra realizar o desejo da gente. Tá bom, meu bem? Então fez o padê, não é? Que é esse preparo amarelo, que eu já expliquei os elementos que vai. Você vai pegar uma pera e colocar aqui dentro, no meio da oferenda, no meio do padê. Vai pegar sete balas de hortelã e vai rodear o alguidar. Você também pode colocar um cigarro aqui nos intercalos entre uma bala e outra. Tá bom, meu bem? Então são sete cigarros. Faça o seu pedido. Decretando que é o amado de volta, ele volta imediatamente, se você fizer da forma que eu te ensino. Tá bom, meu bem? Então, todo trabalho, toda magia que você vai fazer, você tem que ter o pensamento firme. E entregou o seu problema na mão da espiritualidade, seja qual for a entidade. Aqui é Exu Virim. Mas seja qual for o Exu, qual for a pombagia. Tudo depende da tua fé e do teu pensamento positivo. Não adianta fazer pra falar, vou experimentar pra ver se dá certo. Se você fazer pra experimentar, você vai jogar o teu tempo e o teu dinheiro fora. com os elementos. Então, meu bem, quer trazer a pessoa amada de volta? Ah! Sarará Exu Mirim. Tô lhe presenteando. Eu quero o fulano de volta ainda hoje. O mais tardar 24 horas. Ele vai rastejar seus pés, porque os Exu Mirim, eles são impossíveis mesmo. E eles fazem bem rápido acontecer. Oferecer o pedido da pessoa. Você pode acender uma vela preta e vermelha pra ele. Você pode pôr também uma só vermelha ou uma só preta. Tá bom, meu bem? E faça, reforçando, faça todos os seus pedidos e você vai obter o resultado muito rápido. Agora, pra quem deseja entrar em contato comigo, os meus contatos estão abaixo dos meus vídeos. Faço todo tipo de trabalho espiritual. Já faz 48 anos. Então, caso você queira entrar em contato comigo, não ligue pra mim. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu não atendo o telefone, porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Então, meu bem, por isso eu já deixo os contatos abaixo dos meus vídeos. A vela acabou de queimar, o que sobrou joga no lixo. Três dias dentro de casa é essa magia. E no terceiro dia você vai colocar tudo numa sacolinha e vai colocar no lixo. Ou afastado da cidade, no pé de uma árvore. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.